Então, dando continuidade a um convênio que hoje existe entre Prefeitura Municipal de Farroupilha e a Secretaria de Assistência Social e Cidadania com o Instituto Federal, no próximo dia 2 de maio, às 19h30, acontecerá o curso de Informática Básica. Qual o objetivo dessa sessão? Esse curso de Informática Básica tem por objetivo qualificar 15 mulheres do Grupo de Mulheres Universo Feminino do Bairro Cinquentenário. Como essas mulheres foram escolhidas para participar do curso? Na realidade, essas mulheres nos procuraram através da Secretaria que gostariam de fazer uma qualificação na área de Informática Básica, sendo que elas gostariam de fazer essa qualificação no turno da noite, se possível. O curso terá oito encontros. Ele começará no dia 2 de maio e irá até o dia 29 de maio, das 19h30 às 22h30. E será realizado no Laboratório de Informática da Casa da Criança.